Seu novinho em, caminhão, ostentação, carretos, frito, polo do desmantelho, polo da uva Ora que capricha na tuto que agora ficou maneiro, o novinho colocou o camaquinho no piseiro Capricha na tuto que agora ficou maneiro, o novinho colocou a pisadinha E capricha na tuto que agora ficou maneiro, o novinho colocou o camaquinho no piseiro Capricha na tuto que agora ficou maneiro, o novinho colocou Bora, pisa, vai! Olha que pisa, vou pisa, vou tocar o meu solinho Vai bebê, vai, 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 vai Olha que pisa, ô pisa, eu toco o meu solinho Olha o cavaco, olha o cavaco Mandei meu cavaco chorar É a banda que é barril, papai, tem que respeitar, hein? É o novinho Vai, Jurel Moura Capricha, mas tudo que agora ficou maneiro O novinho colocou o cavatinho no piseiro Capricha, mas tudo que agora ficou maneiro O novinho colocou o cavatinho no piseiro E capricha, mas tudo que agora ficou maneiro O novinho colocou a pisadinha Olha que capricha, mas tudo que agora ficou maneiro O novinho colocou o cavatinho Olha que pisa, ô pisa, eu toco o meu solinho Pisa, ô pisa, eu toco o meu solinho Pisa, ô pisa, eu toco o meu solinho Olha aqui pisa, pisa, eu toco o meu solinho Pisa, pisa, eu toco o meu solinho Pisa, pisa, eu toco o meu solinho Vamos mandar, senhor amor, vamos mandar, vamos Mandei, meu camarão, chora Eu não tô bem, brother, faz isso em todos os paredões Ai, bebê Bora, Dudu Eu, sonalização, estourou Onde assisto PM, sonalização Estourado, vai Seu novinho, hein Caminhão, ostentação, carretos, brito Polo do desmantelo, polo da uva Olha aqui capricha, matuto Que agora ficou maneiro O novinho colocou o cavatinho no piseiro Capricha, matuto Que agora ficou maneiro O novinho colocou a pisadinha E capricha, matuto Que agora ficou maneiro O novinho colocou o cavatinho no piseiro Capricha, matuto Que agora ficou maneiro O novinho colocou Bora, pisa, vai Olha aqui pisa, vou pisa, eu toco meu solinho Olha aqui pisa, vou pisa, eu toco meu solinho Vai bebê, vai, 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 vai Olha aqui pisa, vou pisa, eu toco meu solinho Olha o cavaco, olha o cavaco Mandei meu cavaco chorar É a banda que é barril, papai, tem que respeitar, hein É o novinho Vai, jura, mora Capricha, matuto, que agora ficou maneiro O novinho colocou o cavatinho no piseiro Capricha, matuto, que agora ficou maneiro O novinho colocou o cavatinho no piseiro E capricha, matuto, que agora ficou maneiro O novinho colocou a pisadinha Olha aqui pisa, vou pisa, eu toco meu solinho Pisa, vou pisa, eu toco meu solinho Pisa, vou pisa, eu toco meu solinho Vai, jura, moro, vai Olha aqui pisa, vou pisa, eu toco meu solinho Pisa, vou pisa, eu toco meu solinho Pisa, pisa, eu toco meu solinho Vamos mandar, suramoro, vamos mandar, vamos Mandei, meu cavalo, chora Eu não tô do Big Brother, mas estou em todos os paredões Ai, bebê Bora, Dudu Eu, sonodização, estourou Onde assisto, que me sonodização Estourado, vai Esse é o golfinho, é É a bola dos paredões Receba, bebê Paredão, bebê, acessórios Carreta, moço, soco, vem E esse gado é satanata Movimento que vem por cima Vai, surtando, vai, vai, rebolando Vai, surtando, vai, vai, rebolando E esse gado é satanata Movimento que vem por cima Vai, sentando, vem, vem, vai, sentando Vai, sentando, vem, vem, rebolando Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bumbum Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bumbum Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bumbum Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bumbum Jogando o bumbum no chão Chão, chão, jogando o pulmão no chão Chão, chão, jogando o pulmão no chão Pra cima, churé, mora! Viu, Cibê? E esse gado é satanata O movimento vem por cima Vai, sentando, vai, vai, rebolando Vai, sentando, vem, vem, rebolando Esse gado é satanata O movimento vem por cima Vai, sentando, vem, vem, rebolando Vai, sentando, vem, vem, rebolando Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando o cinto Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando o cinto Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bumbum Sentadão, sentadão Olha o que ela faz jogando esse bumbum Vai, chão, chão E jogando o bumbum no chão Chão, chão, jogando o bumbum no chão Chão, chão, jogando o bumbum no chão Vai, jura, amor Seu golfinho, hein? Leva-nos nos paredões Ai, bebê É a fuleraça que fala, hein? Vão relembrar essa é das antigas Chama-se o da morena E ela pega no pau Ela chupa, ela morde Olha, ela chupa Opa, o vinho sabe Ela pega no pau Chupa e morde Olha, ela chupa Opa, o vinho sabe E ela pega no pau Chupa e morde Quando ela chupa Opa, o vinho sabe Chupa o picolé O jeito que ela chupa Opa, como a galera quer Opa, o chupa de maçã Chupa de maçã Chupa de maçã Chupa de jaca Chupa de cereja Chupa de coco Chupa de limão Chupa picolé Chupa picolé Chupa picolé Chupa picolé Chupa de maçã Chupa de flamboleto Chupa de jaca Chupa de cereja Chupa de coco Chupa de limão Chupa de limão Chupa de abertado Vai, novinha, vai Ela pega no pau Chupa e morde Quando ela chupa Opa, o vinho sabe Ela pega no pau Chupa e morde Quando ela chupa Opa, o vinho E ela pega no pau Chupa e morde Quando ela chupa Opa, o vinho sabe Ela pega no pau Chupa e morde Vai bebê Olha o swing, olha o friseiro Fora ela errando, ela é do salivreiro Ela é de Capitão, Campo Formoso, não chega nele Fora Nilson, ela é do rodeador Bebo, fala Cê é tipo novinho, hein? Caminhão, ostentação, carreto, os brito Olha o doce, mateiro, fala na rua, vai! Vim! Borena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com ti, prometo, não falta nada E aí? E aí? Vou botar aqui no meu cavalo, bora ali, bota a pressão Se bora tomar um déu dentro do meu caminhão Vem, 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 vem! Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, aí o novinho se acaba Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, aí o dica se acaba Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, aí o novinho se acaba Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão Pra pipocar nos paredões, bebê! Vai, Xuré! Vai, Xuré, mora! Paredão do Bananá! Paredão do Vitor! Morena da cintura fina Por que ser minha namorada Se tu se agarrar contigo, prometo, não falta nada Vou botar aqui no meu cavalo Bora ali, bota a pressão Se bora beber um déu dentro do meu caminhão Ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão, aí o novinho se acaba Ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabetão, aí o novinho se acaba Pra pipocar nos paredões, hein, bebê! Eu não tô do Big Brother Mas estou em todos os paredões Ai, bebê! Meu parceiro Yudi Que ele abraçamos junto Chegou na festa louca E não para de dançar Donando a porra toda Tem que respeitar Vai, jura, amor! A banda dos paredões Chegou na festa louca E não para de dançar Donando a porra toda Tem que ir de outro patamar Quando ela dança O outro mundo baba Joga o rabetão Novinha, mãe! Chegou na festa louca E não para de dançar Donando a porra toda Tem que ir de outro patamar Quando ela dança O outro mundo baba Joga o rabetão Novinha, Mésia, Rafa Os paredões E não para de dançar Tinha再 E não para Vá Bora, personalização! Meu parceiro Felipe, personalização, até nós tamo junto, né? Meu parceiro Júlio Mendes, o rei da roupa. A chapa é desse jeito, tu vai me enganar Com suas caras de solta, você vai se enrolar O meu vinho aqui é quente, conhece para ganar A tua experiência na ar, tu tá uma sentada A chapa é desse jeito, tu vai me enganar Com suas caras de solta, você vai se enrolar O meu vinho aqui é quente, conhece para ganar Sabe tua experiência na ar, tu tá uma sentada Mas eu não vivo em amor Você pensa que eu já dei Nunca Me falei, não acredito Olha o roubo E o meu vinho nunca acertei Bota, tira e burra, encaixa, mas você vai julgar Bota, tira e burra, encaixa, mas você vai julgar Bota, tira e burra, encaixa, mas você vai julgar Bota, tira e burra, encaixa, mas você vai julgar Bota, tira e burra, encaixa, mas você vai julgar Bota, tira e burra, encaixa, mas você vai julgar Carretos brindos, caminhão ostentação Bolo da uva, bolo do ditapelo Saferinha do que merda Acha que é desse jeito, tu vai me enganar Com tua cara de santa, você vai se enrolar O novinho aqui é quente, conhece, paragonar A tua experiência, dá uma sentada Acha que é desse jeito, tu vai me enganar Com tua cara de santa, você vai se enrolar O novinho aqui é quente, conhece, paragonar A tua experiência, dá uma sentada A tua experiência, dá uma sentada Bota, tira e burra, encaixa, mas você vai julgar Bota, tira e burra, encaixa, mas você vai julgar Bota, tira e burra, encaixa, mas você vai julgar Bota, tira e burra, encaixa, mas você vai julgar Bota, tira e burra, encaixa, mas você vai julgar O melhor corte de cabelo Meu parceiro Gabriel Estourou e não tem jeito Céu novinho, hein? Bora, Gabriel Vai, Gabriel Ai, bebê! Céu novinho, hein? É a banda dos paredões, bebê! Caminhão, ostentação Carreta os peitos Paredão do Panara Bora, meu parceiro Vito Bê, eu sou na edação Alô, Felipe Vim! Eu vou mandar mais uma pra quem gosta do solinho Eu vou mandar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou mandar mais uma pra quem gosta do novinho Eu vou mandar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar E a galera dos vermelhos, aquele abraço Galera de Curaçao Galera de Itamotiga Bora, Maniçola, eu tô chegando, hein? A vida que eu cheguei Galera da Liberdade FM, hein? Aquele abraço, tamo junto Eu vou mandar mais uma pra quem gosta do solinho Eu vou mandar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Botar, botar, botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Meu passarinho pra voar Eu vou botar, 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 vai Meu passarinho pra voar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Chama! Meu parceiro, bota esse 10 Bora, Gilberto e do céu Estouroi, não tem jeito, vai E a galera de Manacaru Nem estou na graça, também aquele abraço Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Quando eu me assino o comedor de xéria Eu também chego aê Vai, jura, amor Céu novinho, hein, papai? Falando de amor Vem! Atende aí, amor Lhe fala alguma coisa que eu defendei Ao menos um alô Coloca o vazio na mão, também tá querendo dizer Estou morrendo de saudade de você Isso é hora do fio não fechar o bar ali da esquina O que me resta agora é da virótipo E na verdade o meu problema é tentar te esquecer Pra me afogar o bar ali da esquina Pra me afogar no copo de uísque E na mão, também tá querendo te ver Estou morrendo de saudade de você Isso é hora do fio não fechar o bar ali da esquina O que me resta agora é da virótipo O que me resta agora é da virótipo E na verdade o meu problema é tentar te esquecer Coisa que eu defendei Ao menos um alô Coloca o vazio na mão, também tá querendo te ver Estou morrendo de saudade de você, de você, de você É o primeiro, baixo da mão na fio É o primeiro, baixo da mão na fio É o primeiro, baixo da mão na fio Eu já falei pra essa mina não bafurá Ela fica louca, limão na profunda No meio do bar e ela faz nada loucura Ó, a realidade da mulher é dessa aqui, ó Ô maluca, vai jogar na bunda Ô maluca, tu vai jogar na bunda Ô maluca, tu vai jogar na bunda Ô vai jogar, vai jogar, vai jogar na bunda Ô maluca, tu vai jogar na bunda Ô maluca, tu vai jogar na bunda Ô maluca, tu vai jogar na bunda Se bebe fica louca, se fuma joga a bunda Ô maluque, tu vai jogar na bunda Ô maluque, tu vai jogar na bunda Vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar Ô, Xuramora, minha galera do Curaçando, tô chegando, hein Bora então, Maldiria, minha galera do Maniçoaba, minha galera do Grézio Galera do Pissarão, meu parceiro Vitor Minha galera do Salim, tô chegando, hein Galera do Campo Formoso, meu parceiro Alara, a galera da Xomania, tô chegando, tô junto É o Novi que vai cantar, novinha, tô fixa, quero ver flexionar, sentadão de perna É o Novi que vai cantar, novinha, tô fixa, quero ver tu flexionar, sentadão de perna E quando o Novi manda, tu flexiona com a tchera E quando o Novi manda, tu flexiona com a tchera É o Novi que vai cantar, novinha, tô fixa, quero ver flexionar, sentadão de perna É o Novi que vai cantar, novinha, tô fixa, quero ver flexionar, sentadão de perna E quando o Novi manda, tu flexiona com a tchera E quando o Novi manda, tu flexiona com a tchera Ai, bebê, caminhão, ostentação, bora pro meu solenação Carreco, brito, bora, badalão, paredão Ô, parceiro Gabriel, o melhor banheiro do Brasil Estou no barco Meu parceiro Yuri Castelo Diego Divulgações Moral Vicente, cê tamo junto Se ela não quer, supera Pega amiga dela Não quer, supera Pega amiga dela Se ela não quer, supera Pega amiga dela Não considera ela Não considera ela Vai, bebê, vai Vai, jura, mora Não, minha voz, tentação Carreco, brito Ó, luto, espadeiro Fala, honra Bora, parceiro, o melhor sai bebendo Ela tá se achando, a bala que matou de olendo Bora pra farra Vivamos a rirar Vai, jura Se ela não quer, supera Pega amiga dela Não quer, supera Pega amiga dela Se ela não quer, supera Pega amiga dela Não considera ela Não considera Se ela não quer, supera Pega amiga dela Não quer, supera Pega amiga dela Se ela não quer, supera Pega amiga dela Não considera ela Não considera ela Vai, bebê Se ela não quer, supera, pega amiga dela Só quer, supera, pega amiga dela Se ela não quer, supera, pega amiga dela Não considera ela, não considera Se ela não quer, supera, pega amiga dela Não quer, supera, pega amiga dela Se ela não quer, supera, pega amiga dela Não considera ela, bora que que eu dá para ti Estourou papai Eu, sonorização, aquela maçã Eu, parceiro e a cis Demi, sonorização, tamo junto Vamos, Romelão O nome dele é Léo Vem a banda dos faridões Tem que respeitar, bebê Ai, bebê Se eu não vi o papai Respeita, meu sorriso Vem, vai E tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir Gente fazer o plano Tá ligado que o novinho Tá te botar pressão Quero te ver pelada Mordendo no meu colchão Parca pra nós se ver Vai, safada Hoje eu quero você Vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos Sequência de toma, toma Sequência de vabo De quatro eu jogo rabos De quatro eu jogo rabos Sequência de toma, toma Sequência de vabo Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir Gente fazer o plano Tá ligado que o novinho Tá te botar pressão Quero te ver pelada Mordendo no meu colchão Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Gente se divertir Gente fazer o plano Tá ligado que o novinho Tá te botar pressão Quero te ver pelada Mordendo no meu colchão Parca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos Sequência de toma, toma Sequência de vabo De quatro eu jogo rabos De quatro eu jogo rabos Sequência de toma, toma Sequência de vabo Um abração pra galera do tabuleiro E a galera do que der Galera da malhada da areia Tamo junto Olha o João Paulo II Cê é o novinho Representa o papai Galera do Andari Tamo junto E é de baixo E é de baixo E aí E aí E aí O que é isso?